A EPE, Empresa de Pesquisa Energética, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, avançou na execução do projeto de uma usina hidrelétrica que impacta a terra indígena Yanomami, Roraima. A empresa pública concluiu o estudo e o relatório de impacto ambiental conhecidos pela sigla EIA, Rima, da usina Bem Querer e os protocolou no último dia 25 no IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Inováveis para a obtenção da licença prévia. O avanço do governo Lula, PT, em relação ao projeto de geração de energia elétrica, porém, não foi acompanhado dos estudos necessários sobre os impactos previstos para as terras indígenas na região.